E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Latu, professor, músico, coordenador da Música 2U, criador do curso Violão em 8 Minutos. Esse vídeo aqui simplificando os modos gregos. Se você curte o assunto, tá chegando agora por aí, já deixa aquele curtir, se inscreve no canal. Eu separei uma lousa aqui, tô tentando escrever. As minhas canetas não vão ser as melhores, mas eu acho que vai ajudar bastante. Porque muito se fala sobre modos gregos, aí quem estuda improvisação, quem já tá estudando música há um tempo e ouviu falar. Mas o pessoal complica demais, é um negócio muito mais simples. Ele pode ser uma coisa muito mais simples do que o pessoal fala aí. E pra que complicar, né? Você entendendo com simplicidade, você pode aplicar mais e aí que é o bom. O bom é você aplicar e tocar, não é ficar se confundindo inteiro. Então vou escrever junto aqui com o que eu vou falando. O que que são os modos gregos? Se tem uma escala maior, vamos pegar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que a gente escuta desde criança, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então tem sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O dó já é a oitava, já tá recomeçando. Então você pode começar essa escala de cada uma das sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E apesar de serem as mesmas notas que eu falei agora, se você começa de uma nota diferente, vão gerar intervalos diferentes e consequentemente sonoridades diferentes, certo? Então deu-se esse nome de modos gregos às escalas geradas pela escala maior. Então puseram um nome. Poderia ser o grau. Primeiro grau é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Segundo grau da escala de dó maior, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Terceiro grau da escala de dó maior, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Sem querer complicar. Porque tudo é dó maior. Então o pessoal deu o nome. Em vez de falar primeiro grau, falou primeiro grau seria o jônio. Segundo é o dórico. Terceiro é o frígio. Quarto é o olídeo. Quinto é o mixolídeo. Eólio e lócrio. Certo? Mas o importante é saber que tudo isso é escala maior. São essas sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. No caso de dó maior. E aí o que vai gerar os sons diferentes é você começar por notas diferentes. Ok. Beleza. O que eu penso? Eu penso em dividir as escalas em família maior e menor. Assim, pode ser uma coisa meio de... Entre aspas, assim, não ser formal. Mas eu acho que ajuda muito a pensar. Que nem os acordes. O que define se o acorde é maior ou menor? É a terça. Certo? Tanto que o power chord ele não é um acorde. É mais fácil de compor com power chord. Porque você não vai ter a terça. Você nunca pode cortar a terça de um acorde. Certo? Porque senão você não vai saber o que ele é. No mesmo caso, assim, pensando assim, fazendo uma analogia. Eu penso que a gente pode dividir as escalas em família do maior e do menor. Então as escalas que tem a terça maior. Penso na família do maior. As escalas com terça menor na família menor. Entre aspas. E nesse caso aqui dos modos gregos. Da escala maior. Então, quais seriam os modos da família maior? O jônio, que é o primeiro. Que é a escala maior em si. O lídio e o mixolídio. Todos esses tem a terça maior. Quais seriam os modos da família menor? Seria o eólio, que é o sexto grau. Que é a própria escala menor natural. Seria o frígio. E o dórico. Certo? O lóculo é uma escala mais diferente. Porque ela tem a quinta diminuta. Né? Então a gente deixa ela meio ali num caso específico. Certo? Eu vou tentar escrever aqui. Se eu cortar o vídeo é porque estava demorando para escrever. Eu vou... Porque eu estava... Essa caneta não estava pegando legal. Espera só um pouquinho. Bom, é isso aí pessoal. Eu resolvi escrever no papel. Porque na lousa estava muito difícil. E tem que ficar claro para vocês poderem ver direitinho. E o feito é melhor que o perfeito. Então, é aquilo que eu falei. Eu pus aqui numa planilhazinha. Então começamos os modos gregos. A escala maior de dó. Então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? A escala de ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Assim. Nos modos gregos. Começando pela segunda nota. Começando pela terceira nota. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Enfim. E assim vai. Os nomes que foram padronizados para cada grau da escala. O primeiro é o jônio. O segundo é o dólico. O terceiro é o frígio. Lídio, mixo-lídio, é óleo. E o lóculo. Ok. Aqui eu pus a sequência intervalar de cada escala. Isso vai ser diferente para cada. Apesar delas começarem, delas terem as mesmas notas. Por elas começarem por notas diferentes, geram sequências intervalares diferentes. Eu pus aqui nomenclatura de intervalos, mas para quem não souber isso, não tem problema. Importante é assim. Se você já estudou escala maior, você sabe que a sequência para formar uma escala maior é tom, tom, meio, tom, 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 meio, tom. O meio, tom está depois do mi e depois do si. As notas que não tem sustenido. Ok. Isso aqui, para quem entende, é muito legal. Dá uma olhada. Eu falei da família dos maiores, que são o jônio, lídio e mixo-lídio. Então a gente vai começar. O jônio, qual que é o grau característico? É o que faz a diferença de você saber o que gera a sonoridade desse modo. O grau característico da escala maior é ela mesma. Ela tem a sonoridade marcante. A próxima da família maior é o lídio, que ela é igualzinho ao jônio, só que tem a quarta aumentada. É a nota diferente, é o grau característico. O mixo-lídio também é igualzinho ao jônio, só que tem a sétima menor. Então gera uma sonoridade diferente. Usa muito em baião, em algumas músicas nordestinas antigas. As famílias menores agora. É o eólio, que é ela mesma, que é a escala menor, tem uma sonoridade bem característica. A outra da família menor é o dórico, que é igualzinho ao eólio, só que tem a sexta maior. Usa em funk antigo, é uma sonoridade que sai daquele óbvio. Porque fica meio chato ficar solando em escala maior ou menor. O som é muito batido, né? E é fácil ficar monótono. A outra da família menor é o frígio, que é igualzinho ao eólio, só que tem a segunda menor. Usa muito em flamenco, bem característico também. Em heavy metal usa também o tanto. E o locro tem a segunda menor e a quinta diminuta. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Parece que ficou muito teórico, mas na verdade isso aqui tem que aplicar. A melhor forma de aplicar, você vai agora no YouTube, tem muito material, tem os backing tracks de guitarra. Então o mais legal pra começar ou pra se desenvolver nisso, de uma forma consistente, você pega as bases paradas, que se chama vamp. Então você põe ali backing track, A frígio, o inglês frígian, o A, que é o tom de lá. Ou backing track, mi dórico, mi dorian. E aí você tentar enfatizar essas notas do grau característico. Não só ficar subindo e descendo a escala rápido. Porque se não, muitas vezes você não percebe a diferença. A diferença que faz são as notas que você vai parar. Que é legal o grau característico. Pra enfatizar o modo. Certo? É um vídeo pra não ficar muito grande. É um assunto complexo. Mas você deu pra ver que dá pra pensar com muito mais facilidade. Certo? E é isso. E o que define, como soa o modo, por exemplo, eu tô fazendo uma base em dó maior, é o acorde. Se eu ficar, a base, o solo sempre tem a ver com a harmonia, com o acorde. Tem muita gente que quer solar e ignora o acorde. Não dá. Pra você fazer solos bonitos, você tem que conhecer muito a harmonia. Tem que estudar, fazer análise harmônica de preferência também. Porque se eu estiver fazendo uma música em dó maior, tiver quatro acordes, por exemplo, dó, ré menor, fá e sol. Quando eu estiver, e você estiver fazendo essa escala de dó maior, você fala, ó, vou improvisar no ré dórico. Começar da segunda, segundo grau da escala de dó maior. E quero que soe dórico. Se a base estiver em dó maior, nunca vai soar dórico. Porque a base tá em dó. A base que vai mandar, a harmonia que manda. Você vai começar do segundo grau, mas você vai soar jônio. Entende? Não é o desenho da escala do braço, do violão, da guitarra, que vai definir a sonoridade. Certo? É a harmonia. Isso aí é muito visual. Ó, vou começar dessa nota e então vai soar isso aqui. Não. Tem sempre a ver com a harmonia. Então, por exemplo, nesse caso de dó, ré menor, fá e sol. Quando eu estiver no ré menor, pode soar dórico. Se você estiver tocando essa escala de dó maior. Certo? Entende? Então, tentando simplificar ao máximo e que vocês possam aplicar. Se tiver dica, crítica, perguntas, escreve aí dicas de vídeo. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com os amigos. É isso aí. Um abraço. Bons estudos.